Uma faltinha, valeu garoto Aí pista a Fabi com Billy Bola Border Collie da equipe Agile Tiesp Preparando-me com Leira Marcela Com Gili Felipe, com Kuk Boa sorte Fabiano, manda ver garoto Infelizmente a dupla foi eliminada Porque amordou o saco pelo lado Que não era o correto Uma salva de palmas aí pro Fabi e Billy Bola Show de bola Fabi E é isso aí, terminando nos braços da galera Valeu garoto Em pista